Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Mac, manutenção de ferramentas elétricas. Pessoal, vídeo de hoje eu estou aqui com um martelete da Skill, o modelo dele é o 1859, é um martelete da Skill 1859, esse martelete aqui, ele chegou aqui na oficina, o dono falou que ele não estava mais fazendo a função de furar, ele estava girando só apenas aí dentro, mas não fazia função nenhuma mais. Eu abri ainda aqui na frente do cliente, na presença dele, identifiquei aqui o induzido, como é que estava o induzido, rompido. Essa marca falou que ele comprou na mão do irmão dele, a mão do irmão dele, aí o que acontece? Esse induzido aqui ele rompeu, só que não pode parar por aí. Se esse induzido ele rompeu, aí existem algumas causas, e é isso que nós vamos investigar. Esse rolamento aqui está bom, ele nem mexe, não travou e também não está com folga. Mas, possa ser que a mecânica tenha sido travada aí dentro, travou alguma peça aí dentro, ou quebrou alguma peça dentro da mecânica, na velocidade que o induzido girou, acabou quebrando a ponta ali. Acabou quebrando a ponta, ou aqueceu, é isso que nós vamos ver. Outra coisa também, ele ficou um tempo girando aí, dá para ver, isso aqui é marca de carcasseamento. Toda essa parte preta, dá para ver a diferença de cor daqui para aqui. Carcasseamento, ele ficou tocando na bombina. Então é necessário fazer um teste também na bombina da máquina, que é para a gente saber se ela entrou em curto, se a resistência alterou em algum momento. A escova de carvão a gente vê aqui, que precisa ser trocado, trocando induzido aí. Isso é lógico, aí tem que trocar também a... tem que trocar o... a escova de carvão. Não vou testar a gatilha, interruptor, que a máquina ligou, ela estava ligando, só que fez aquele barulhão, né? Então nós vamos começar aqui, já que a parte elétrica está aberta, nós vamos começar aqui fazendo o teste na bombina. Vamos retirar aqui, vamos retirar, tem dois fios aqui. Vamos observar, o fio preto vindo aqui, o fio vermelho, vamos... aqui pessoal, ó... Agora vamos retirar aqui os fios e vamos estar fazendo esse teste aí. Deixa eu olhar aqui se é parafuso, se é de encaixe. Ó, de parafuso aqui, ó. Viu? Vamos estar retirando aqui o primeiro. Deixa eu ver se é parafuso aqui, ó, não. Tá pessoal, parafuso aqui é só os dois do... que vem do cabo elétrico, né? Os dois que vem do cabo elétrico que é parafuso. É, os dois fios pretos, ó, para não confundir depois. Os dois fios pretos. Os dois fios pretos. E o gatilho virado, né? Virado para frente. O menor é no lado direito. E o maior no lado esquerdo. Ó, caso você tiver um desse aí, né? Tá assistindo o vídeo, tiver um desse, é dessa forma aí, ó. Ó, ó. O fio preto maior, pega aqui na parte de cima aqui, né? Ou seja, na parte esquerda. Vamos retirar aqui e vamos estar fazendo aí o teste aí. Tá saindo aqui. Ó, consegui retirar um. Fio preto aqui. Vamos retirar o outro. Só não esquece... Não esquece de deixar o like, pessoal. Não esquece de deixar o joinha. Isso é muito importante para nós que postamos vídeo, postamos conteúdo aqui no YouTube. Agora vamos lá para o fio vermelho. O fio vermelho, ó. O fio vermelho maior, o fio vermelho maior, que vem cada bobina da... É na quina aqui do interruptor. É na quina aqui do interruptor. Aqui, ó. Tudo isso aí, pessoal. Tem que ser observado. Ó, retirei. Né? Esse fio que foi retirado vermelho, ele é na ponta aqui, ó. Na ponta do interruptor. Porque depois, pessoal, aqui você retira... Você colocar no lugar de novo, né? Você tem que ter uma vista explodida. Esse daqui, ó. Que é o menor... O fio vermelho menor, que sai da parte de baixo. Já pega aqui, ó. Ó. Do lado do marrom, aqui, ó. Né? Esse próprio vídeo já serve até para mim também. Na hora da vontade. Ah, mas você não trabalha com máquina? Trabalho com máquina. Por isso mesmo. A gente já anda esperto. Máquina é detalhe. Cada máquina tem a sua... O seu detalhe. Tem a sua diferença de uma para a outra. Né? Se eu posso filmar aqui ou tirar uma foto, para que eu vou ficar procurando vista explodida depois? Né? Então, agora sim. Nós vamos retirar aqui a bombina. Né? Lembrando que... É... A parte do fio... Deixa eu ver aqui. Ela não tem lado. Não tem lado. Isso aí. Vamos retirar ela aqui. Fazer um teste nessa... Nessa bombina. Eu vou retirar, pessoal. Por quê? Vou explicar o porquê. Eu consigo fazer ali, tá? Eu consigo fazer ali o teste da resistência ali. Mas eu quero ver a continuidade. Se vai dar continuidade também na carcaça da máquina. Quero ver também como é que está o estado da bombina. Tem que tirar. Tem que olhar. Se for aprovado o orçamento, vai ter que fazer a limpeza na máquina. Então, eu já tiro logo. Faço aí as marcações, né? Ó. Agora sim. Vamos retirar ela aí. Para não ter erro. Para manter a forma original que veio aí. Eu vou estar fazendo aqui uma marcação. Com um piloto. Na parte de baixo, ó. Eu sei que essa parte aqui. Estava para baixo ali. E até o tamanho do fio também. Pode influenciar. Caso você coloque a bombina no lado errado. Essas dicas, pessoal. Parece boba. Mas é uma dica que pode fazer muita diferença aí, tá? Tenta montar uma máquina. Ó. Carcasseamento. Vem. Tenta montar uma máquina na posição dos fios errados. Você vai ver a dificuldade que você vai encontrar. Eu vou pegar aqui o multímetro. Tô utilizando esse multímetro aqui. Ele me dá uma precisão muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Tem um outro também, pessoal. Tem um outro também, ó. Tá funcionando. Ó. Vamos fazer com esse daqui. Pra você que tá acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. O porquê de eu tirei lá, né? Testar primeiro o aparelho. Tá funcionando. Isso aqui, ó. E ver. Se não tá passando contato, tá bobina. Por isso que eu retiro, ó. Olha aqui. Vou fazer aqui, ó. Não tá passando, né? Não, também não tá passando. Não tá passando, né? Pra outra também, não. Agora vamos ver do fio vermelho pro fio vermelho. Tá. Deixa eu ver se tá o aparelho aqui. Já vem pra esse fio preto aqui. Agora vai estar passando continuidade de um pra outro. A máquina tinha ligado, né? Mas vamos seguir. Aí. Vamos seguir o procedimento. Vamos medir aqui agora, pessoal. A resistência. Né? Colocar numa posição aqui que a bobina venha ficar paradinha aí. Certo? Deixa eu ver qual fio aqui. É o fio de lá. Colocar aqui na escala de 200. Esperar ela parar aí. Ó, pessoal. Parou no 3.2. Aí, ó. 3.2. Eu gosto bastante desse aparelhinho. Ó, 3.1. Deu uma variada ali. Eu gosto bastante desse aparelho aí. Então, ó. Boa precisão aí com relação aos testes. 3.1 parou ali. Ele parou um tempo no 3.2, né? Depois pulou pro 3.1. Vamos ver o daqui. Ó, a bobina tá alterada, pessoal. 2.9. Praticamente todo, ó. 2.8. É o motor dessa máquina aí. Praticamente tá todo condenado. Eu acho que essa bombina, ela... Ela... Né? Alterou aí a resistência. Deu curta aí devido a... O carcasseamento que teve, né? O induzido queimou. É... O induzido queimou e começou a tocar. Aí na... Na bombina, ó. 2.8. Altera a dona e a resistência. 2.8. Né? Vou medir novamente aqui. Vou medir outra aqui. Né? Essa aqui, né? Será que eu tô medindo a mesma? Deixa eu ver. Acho que eu tô medindo a mesma. É, eu tô medindo a mesma. 2.8, né? Sai de cá. Ó, pessoal. Já deu 2.9. Vamos ver se vai pular pro 2.8. É, pessoal. Parou no 2.8. 2.8. Tá dando uma variada ali. 2.8, 2.9. Mas tá mais parado no 2.8. Eu vou... Trocar de fio novamente. Novamente. Teste é um negócio de paciência, tá? 2.8 também. Tá apresentando aí, pessoal, a mesma resistência. Eu faço bastante teste, mudo, porque... A gente tem que dar um orçamento preciso ao dono da máquina, né? O máximo que a gente puder fazer... Ó. 2.8 também. Então a resistência da máquina aí tá legal. Né? Da bombina tá legal. Vamos... Tá legal a resistência. Não há... É... Ó, pessoal. Tô vendo um fio. Essa bobina aqui, ela tá mais escura do que a de cá. Ó. Não sei se dá pra perceber aí, ó. Mas essa bobina aqui, ela tá mais escura do que essa, ó. Ó. E tem um fio aqui dentro. Vou tentar colocar ele aqui. Não sei se dá pra você ver. Nas duas bobinas aqui, tem um fio solto aqui dentro. Todas as duas estão com fio solto. Ó. Ó. Todas as duas, pessoal, tá com fio solto. Olha pra aqui, ó. Essa bobina aqui, ela... Ó. Vou ver aqui. Vou pegar outro aparelho. Vou medir a resistência dessa bobina aqui no outro aparelho pra mim ver. Tá medindo aqui no outro aparelho. Tá medindo aqui no outro aparelho. 1.17.3, né, 17.3, 17.4, 17.2, 17.1, essa bumbina, ela tá assim alterada, pessoal, ó, 17.0, então o motor dessa máquina aqui já era, vou tá passando pro dono da máquina, né, pro vídeo não ficar longo, vídeo não ficar longo, já tá 15 minutos de vídeo, ó, 16.9, ó, 16.9, é, como que motor do motor, de repente aí, talvez, ele não queira fazer, e ele aprovando aí, pessoal, eu volto aqui e nós fazemos aí um orçamento na mecânica, beleza? Beleza? Obrigado por ficar até o final do vídeo, ó, realmente tá, tá difícil aqui essa, ó, ó, como tá a diferença de cor de uma pra outra, ó, dá pra ver no olho, né, mas quem fala aí é os aparelhos, não é nós, né, não é o nosso olho, por isso que eu fiz os testes aí, é, não deixa, de não esquece deixar o like, não sai sem deixar o like, vou tá falando com ele aqui, ele aprovando, a gente volta fazendo a parte da mecânica, beleza? Forte abraço aí, até o próximo vídeo aí.